Eu sei, eu conheço as suas obras Eu posso conhecer alguém aqui É o seu talento Eu brinquei com Evangelista Nelson aqui Quando um dos irmãos aí Não sei se foi o Isaac, mas o Isaú Porque não me faça fazer essa diferença Entre vocês dois, porque eu não sei Alguém deles apresentou-se Esse é o meu filho Eu disse pra ele, olha Se ele tem voz de cantor, não sei não Mas se ele tem cabelo de cantor Quando ele levantou e se apresentou Já tem cabelo de cantor Eu posso conhecer a sua aparência Eu posso até mesmo conhecer Você por estar andando com você Eu posso até conhecer a minha esposa Que convive comigo há 26 anos Glória a Deus aí Aliás, 26 não, peraí 26 de casamento Mais 5, 6 de namoro e naivado 32 anos Dá um oi, eu não, é Deus Glória a Deus Glória a Deus 32 anos Não, não errei a data do casamento Não, meu filho 19 de setembro Aleluia De 92 Aleluia Graças a Deus Eu posso conhecer ela Algumas coisas Defeitos, qualidades Mostro Posso conhecer minha filha Posso conhecer os meus filhos Eles podem me conhecer Porque comigo, comigo Moram comigo Mas só Deus Conhece a impressão Do meu coração Só Deus Conhece as minhas atitudes Só Deus Conhece aquilo Que está dentro Da minha mente Só Deus Conhece Verdade Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus está Já começa a carta Dizendo Olha, ninguém me engana Eu conheço as suas obras Eu sei quem você é Eu sei o que vocês estão fazendo Eu sei o que vocês estão praticando Aparentemente Vocês são A igreja fica Vocês aparentemente Não precisam de nada No versículo de número 17 Vocês dizem Eu gosto muito dessa expressão Irmãos Como dizem Sabe o que é isso? Enganando a si mesmo Quantas vezes a gente engana a nós mesmos? Eu não sei Eu sou Né? Eu tenho Eu faço Mas dentro de você Você sabe que isso não é uma verdade Você está querendo enganar alguém Você está querendo Transparecer para alguém Aquilo que você é O que na verdade você não é Jesus está revelando aquela igreja Como vocês dizem Rico estou Estou enriquecido Não tenho falta de nada Não sabe Isso aí Jesus traz Traz aquela igreja Para a realidade Não sabe vocês Que é Trazer isso para uma realidade Desgraçado Sabe o que é isso? Desprovido Da graça e da misericórdia Desprovido Da graça de Deus Vocês são Desprovidos dessa graça Vocês são miseráveis São pobres São cegos Vocês acham Que o que está sendo produzido Nesta cidade Pode Tampar a sua nudez As belas roupas Que estão sendo produzidas Nas indústrias Dessa cidade Podem tampar A sua nudez Vocês pensam Que o ouro Que é extraído Das minas Dessa região Pode te enriquecer Vocês pensam Que o colírio Que está sendo produzido Pode trazer alívio Aos seus olhos Muitas vezes irmãos A igreja do século XXI A igreja do pré-arrebatamento Viva enganada Nós vivimos enganada Mas aleluias O anjo O Senhor disse ao anjo Daquela igreja Eu te aconselho E eu vim aqui hoje Da parte de Deus Te dar um conselho Pastor no prédio Pastor no prédio Pastor orienta Pastor aconselha Pastor não é pregador Pastor, 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 pastor Não é pregador Aconselho-te Veja bem que A palavra está bem No versículo 18 Aconselho-te Que de mim cumpres Às vezes nós estamos Querendo resolver A nossa situação espiritual Irmãos Buscando a fonte errada Nós queremos resolver A nossa vida com Deus Buscando a fonte errada Sabe, nós queremos Que a igreja Sere reconhecida Pastor Marco Através Dos altidores Através Através das propagandas Através dos folhetos Através dos folhetos Carimbados Através do louva Marca Uma vez eu Estava passando perto do aeroporto De Confins Eu vi Na entrada do aeroporto Assim um altidão grande Eu fiquei pensando O dinheiro que estava Naquele altidão Irmãos Irmãos Nós estamos Uma grande igreja Para os outros Uma grande igreja Nós queremos Ser reconhecidos Pelos meios Naturais A maior forma De uma igreja Aleluia Ser reconhecida Não é pelos meios Naturais Eles só podem Nos ajudar Mas a maior Forma De uma igreja Ser reconhecida Como igreja de Deus Como igreja do arrebatamento Aquela igreja Que vai subir No arrebatamento É uma igreja Que tem vidas Transformadas Que tem crentes Sinceros Verdadeiros Que tem crentes Quebrantados Que tem homens e mulheres Que vivem uma vida De santidade Diante de Deus Que é testemunha Do Senhor Jesus Cristo Dentro E fora da igreja